A gente tem umas coisas que você postou na rede social que eu queria que você explicasse pra gente. Ah, tá. Tem umas coisas meio curiosas, quer ver? Tá, deixa eu ver. Boa noite, preciso ir marido chamando melhor parte. Gente, olha essa expulsão mesmo, né? É, mas você expõe essas intimidades, menina? Ah, mas acho que essa aí, eu acho que eu tinha tomado uma vodka. Já tinha tomado, isso é dos tempos da Hebe, né? É, opa. Vamos ver mais uma. Nelson Rubens TV, eu já peguei piolho. Nossa, essa é verdade. Mas por que eu respondo isso? Eu não sei também, é isso que eu quero saber. Você, no meio do negócio de palestra Rubens, eu peguei piolho. A minha intimidade com o Nelson curiosa, que eu acho... Gente, mas por que eu falei isso pro Nelson? Às vezes a gente tem que parar de tomar vodka, Dani. Que às vezes é... Não, mas isso é uma verdade. Eu vou ligar pra Milker. Mas eu não entendi por que eu falei isso pro Nelson Rubens. Eu acho que nem o Nelson, ele tá em casa agora. E daí que ela pegou piolho, gente? Próximo, vamos ver mais um. Que delícia de jaca. Você faz os comentários meio soltos assim, né, rapaz? Que delícia de jaca. Pá, e joga no ar. Nossa, eu amo jaca. Amo jaca. Você é a primeira pessoa que me falou que ama jaca. Eu amo jaca, mas eu gosto da mole. Da dura eu não gosto. Você... A única coisa, tá, gente? Vou botar. Eu vou... Vocês entenderam. Não, porque a mole é mais docinha. A mole é mais docinha. A dura não tem muito gosto, sabe? Eu não vou nem comentar. Eu vou deixar. Eu vou deixar, Fábio. Perdoa, passa. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Tem mais uma? Tirando leite. E o molequinho com a linguinha de fora ali, ó. Poxa, é... Gente, de quando que é isso? Eu não sei, mas eu queria que fosse quando você estivesse grávida. Quando você estivesse grávida. Espero eu que fosse no primeiro mês de pós-parto. É, provavelmente. Eu tirava leite pra tudo que é lugar. Se deixasse, eu tirava aqui, se eu estivesse amamentando. Eu amamentei muito tempo. E, realmente, eu parecia uma vaca leiteira. Toda hora, com uma ordem... Mas você vai lançar um livro falando disso, não vai? Poxa, exatamente. Falando sobre maternidade. A gente tá terminando, finalizando o livro. A gente aqui, você e as crianças, não? Não. A gente, eu falo a editora, a equipe que trabalha comigo, né? Porque, assim, é um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas, têm muitas dúvidas. E sempre me perguntam, tipo, é que eu tive parto normal. Os dois partos normais? Foram normais. Porque você queria isso desde sempre? Porque eu quis, por exemplo, a Antonella nasceu em 57 minutos, ela nasceu. A Antonella demorou um pouquinho, a Alice demorou um pouquinho mais, foram quatro horas. Eu estava em trabalho de parto, eu estava morrendo de fome. Eu falei, preciso comer alguma coisa de sustância, porque eu vou fazer força, eu vou desmaiar, né? Aí eu fui no restaurante, comi uma canja. Um trabalho de parto? Um trabalho de parto. Eu comi uma canja. Aí eu lembro que chegou, tinha um médico no restaurante, ele falou assim, nossa, você tá com uma cara que vai ter luz. E eu já estava, assim, em trabalho de parto já. Será que a gente já não tinha visto um bracinho saindo, ele falou, tô achando que você vai... Ó, tá pra nascer. Pode ser. E você conta alguma coisa, que dica que você dá pra quem teve filho agora. Minha irmã teve filho agora, olha o meu sobrinho. Ai, que graça. Estou apaixonado por João Francisco. Gente, já sabe o que eu tinha visto aqui, essa foto, a hora que a gente olhou ali, eu falei, que graça. Olha, gente, que fofo. Que coisa mais linda do mundo. A gente tá até cansado de ver, sabe? É. Que fofo. E eu não estou, porque ele é maravilhoso. Não, ela teve parto normal? Ela teve cesárea. Ela queria ter parto normal, mas a criança tava muito aqui em cima. Mas aí tem que fazer uma massaginha aqui. Ela fez de tudo, amiga. Ela chegou a jogar basquete, mas não rolou. E aí... Não, porque tem que fazer bastante agachamento, sabe? Sei. Para o bebê descer. Acho que se ela fizesse agachamento, ela não voltava, ela ficava lá. Mas que dica que você dá, assim, de recuperação? Que coisa pra grávida que você sacou e que é uma dica valiosíssima. Olha, o que que acontece? Se você pensar, vai doer? Vai doer. Se você ficar... Porque você fica... O que que acontece? Você tem que relaxar. Ao mesmo tempo que você faz força, lá embaixo tem que estar relaxado, entende? Sim, imagino. Entendeu? Então, aí o que que acontece? A mulher fica com medo, ela... Pressiona, porque se você for pensar... Eu fico sempre imaginando que é como se eu tiver... Como se do meu nariz saísse um frango. E é meio... Meu Deus, o que que tá acontecendo? É a sensação que lhe dá. Não. É um frango lindo, que depois você pega o frango no colo e tal. O frango é pequeno. A minha filha nasceu de 3,575. Quantos centímetros? 51. É. É grandinha, né? Ela veio mais pra um... Não foi um frango, foi um galo daqueles... Mas que coisa... Não, eu vejo os vídeos, assim, de verdade. Você olha, você fala, meu Deus, como que sai esse negócio daqui de dentro, né? Mas é mágica, né? Eu tinha sensação, eu não sabia a ignorância minha. Eu achava que o cordão umbilical ligava o umbigo da criança a lá dentro da mãe. Mas não, né? Não sabe? Ele cai fora, ele sai junto. Ele sai, sai junto. Eu achei que você cortava e ficava um pedaço pra você e um pedaço pro bebê. Não, não é. Eu também achava isso. Não é. Não é. Não, era conectado lá dentro e quando nasce... Tu é só mais sabe do que eu, menino. E aí você tira, você corta só porque senão ele vai ficar com um rabo no umbigo. Então você corta pra ficar só aquele troço que parece uma guimba de cigarro. Ah, mas deve ser uma boa também, né? A criança acabou meio enrolada. É capa mesmo. Ah, mas deve ser uma guimba de cigarro.